Bom, incrivelmente mais um vídeo para vocês, só para avisar, tá? Eu não tinha nada para fazer, então eu estou acabando de avisar, eu não sei se eu vou lançar vídeo mais ou menos, vou lançar esse vídeo de novo. É isso, vamos lá, mais um vídeo de jogo aqui, agora vai ser só na zoeira, tá ligado? Bom, vamos lá. Bom, eu vou botar aqui no Contra Squad, vou falar desse vídeo aqui, vou ligar o microfone, vou falar desse vídeo aqui, acabou por lá, tá ligado? Então, vamos lá, cara, deixa de baixo, eu vou no canal também, e bora ver se é essa situação. Galera, um aviso bem rápido, é, na hora que eu fui, que eu tava com o microfone ligado, o microfone, o áudio aqui da gravação não captou minha voz e a da menina lá, lá no Coisas, e o menino lá, né? É, que eles ficaram rindo da minha cara, ficaram rindo assim, enganchado estranho, então, vou voltar felizmente, mas deixa só a legenda lá. Boa madrugada, Jared! O primeiro abate! O primeiro abate! Isso não é uma merda, é uma avonha. Ei, minha voz é linda. Caralho, a internet está ruim. Caralho, a internet está muito ruim. Nossa, os caras estão escutando. Calma, eu estou morrendo direito. Calma, eu estou morrendo direito. Tem uma menina aqui. Que jazz de voz é essa? Essa mulher é bem linda. Que engraçado, cara. Caiu na trolagem. Vamos continuar com a menina que dá. Não finalizei. Oh my gosh. Ai, eu vou jogar sério. Não, não. Não, não. Claro que compro. Não, não. Não sei o que é. Não sei o que é. Dois zeros, desinginte. Olha só. Filhas da mãe. Internet ruim. Olha só. Primeiro abate. Abate duplo Respeita, aqui é caraca Abate triplo Caraca, que delícia E aí, você quer um somente de chocorango ou muculante? Mano, olha só, idênticas Vamos lá, James Mano, vamos jogar cênio agora, vamos ganhar Ganhar essa porca Tá muito interessante aqui Mas agora tá na hora de improvisar E adaptar a equis, uma grita Vamos lá Ô, editor Bota um... Padre, você é doge Tem velocidade Tchau 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 E aí